E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, você fica no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo dentro do Keydrop Um dos melhores sites pro senhor estar abrindo caixas aí de CSGO, certo? E é o seguinte galera, o Keydrop mano, é um site que onde dá pra profitar muito Não só profitar como tipo lucrar, papo de lucrar mesmo, entendeu? Eu depositei 500 dólares, fui abrindo algumas caixas, peguei, fui jogando, peguei muitos skins Um pouco foi sorte, não vou mentir, mas consegui profitar bastante Peguei umas skins M4A4 extremamente caras, facas extremamente caras E eu consegui pegar mais de 6 mil dólares aqui dentro do Keydrop Então, por que eu quero fazer esse vídeo galera? Pra falar que eu sou bom, que eu sou... Não, pelo amor de Deus É mais e é por quê? Porque eu posso provar que o Keydrop lucra em cima de lucro Eu vou mostrar até em BRL, quanto que a gente está em BRL Fazendo a conversão da 31.211 reais É bastante dinheiro mesmo, né mano? Querendo ou não, uma moeda USD também é muita coisa, né galera? Lembrando também tem o código promocional galera, que fez eu profitar bastante Que me deu 10% de bônus no depósito É o DNX, CSGO, tudo maiúsculo, tá? Você vai utilizar, vai ganhar 50 centavos de graça aí pra vocês abrirem caixa, certo? Lembrando, guys, quando você abrir... Você pode clicar pelo link da descrição também Que já vai logar automaticamente no site, tudo seguro, da melhor maneira possível Então só clicar no link aí já te ajuda bastante já a ir direto aqui pra o Keydrop Depositando você ganha bônus de fábrica, tá? Você tem um novo evento que está chegando aqui agora Que você ganha também bônus também por ele, tá rapaziada? E hoje, no vídeo de hoje, é o seguinte Eu vou tentar profitar com vocês um pouco nas novas caixas do evento, né? E vamos ver que eu vou falar pra vocês por que eu consegui tanto saldo assim Vamos lá, galera, vamos abrir aqui então 5 caixas, deu 100 dólares Vamos ver se tem um profit aqui pra gente começar Ó, veio uma WP, beleza? 80 dólares Ó, não deu profit, mas também chegou lá Quase que pagou, né, galera? Vamos pra segunda abertura Dei uma calejão de anubis Não pagou desta vez, galera Nem toda caixa dá profit Mas o bom do Keydrop é que não tem só as caixas pra dar profit Eu acho que agora deu profit Também tem o upgrade, né, galera? O upgrade, automaticamente, é um dos melhores upgrades ultimamente, né, galera? E fora que você pode aí ter a sorte de dropar facas e skins raros Nossa, nós só tá meio zicados aqui, né? Mas não vai profitar, rapaziada O que vier aqui agora no 2x, hein, galera? Opa! Nossa, falei demais, hein? Nossa, abri de novo, velho Era pra mim fazer o upgrade Mas o que vier aqui no 2x? Vem aqui no 2x Olha, veio aqui de novo Boa, rapaziada Anualizar toda 2x 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 Vamos ver se vai dar bom Ok Deu bom Deu look Ok, rapaziada Fechou Agora eu já vou jogar no 2x de novo Vamos ver se vai dar bom Pra gente O que eu ia fazer na próxima Para, 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 para Ode, rapaziada Eu tô falando, mano O key drop é forte Já tô lucrando, já, mano Já tô lucrando, rapaziada Já tô lucrando Vamos ver se vai dar profit aqui, ó Perdemos aqui? Tem problema Não tem problema Tá jogando pra esse lado, rapaziada? Presta atenção Tá jogando pra esse lado? Agora eu vou apelar um pouquinho aqui Agora é cabuloso mesmo Vou apelar Tá jogando pra aquele lado? Então Morou pra aquele lado também Tá ligado, rapaziada? Assim que dá profit Quer ver, ó Paga Paga pra mim? Toma Eu tô falando aqui É conhecimento O key drop é lucro por causa disso, rapaziada Ó, vou jogar uma skinzinha baratinha Skinzinha baratinha aqui, ó Não, vai dar 1% Será que a gente já pensou A gente ainda consegue ganhar, véi? Seria épico, né, mano? Mentira Mentira Quase, mano Meu Deus Seria épico demais, né? Mas beleza Jogou pra esse lado O que que a gente vai fazer? Upgrade Jogou pra esse lado Joga pra esse Vamos ver se vai dar bom Para, 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 para Boa, rapaziada Eu tô falando Minha estratégia é extremamente roubada, galera Mano, só aqui a gente já lucrou mais de 2 mil reais, véi Mais de 2 mil reais Mas vamos lá, né? Vamos tentar pegar mais um pouquinho de lucro aqui Tem mais algumas skins Eu vou tentar arriscar tudo 10x, tá? Tentar tudo arriscar 10x Vamos ver se a gente consegue pegar uma coisa Se perder tudo, não tem problema Lembrando que essa aqui é a parte É só o restinho, né? Vamos ver aqui quanto de saldo que a gente vai ficar Agora, né? Mil dólares, rapaziada Nós ficamos com 6.536 dólares Então a gente ganhou mais ou menos uns 2 mil 3 mil reais Só nas aberturas aqui com vocês É brincadeira, né, rapaziada? O site é muito bom Lembra de utilizar o pão promocional de NXS Go Pra profitar 10% de bônus no seu depósito Fora bônus de ouro Eu ganhei muito saldo com bônus de ouro, tá, galera? Então tenta utilizar lá E não tenha medo não, mano Se você, tipo assim Eu não vou falar que você vai chegar aqui Depositar 10 dólares, 20 dólares Vai sair que nem um lucro igual o meu Mas se você tiver um dinheiro bom Quer investir em skins Quer investir em lucrar Mano, o K-Drop é um dos melhores lugares Pra você fazer isso Então se inscreva aí no canal Deixa o like Brevemente eu vou fazer um sorteio de umas facas Pra vocês que eu vou retirar Justamente aqui no K-Drop É isso aí, rapaziada Um grande abraço Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau